A Defesa Civil da capital sejipana emitiu um alerta à população com indicação de maré alta. O fenômeno ocorrerá entre esta quinta-feira, dia 17, e o próximo domingo, dia 20. Quem traz outros detalhes é Major Silvio, coordenador da Defesa Civil de Aracaju. A Defesa Civil emitiu um alerta SMS informando sobre esse período em que a maré estará mais alta, pode chegar a 2,4 metros nesse período, e redobrando o estado de proteção com relação às áreas de risco que historicamente sofrem com os transbordamentos de rios ou canais. Pode acontecer esse evento, principalmente no bairro 13 de Julho, que é um local onde nós temos um relevo menos elevado, em que há o alagamento das vias, principalmente na localidade da Praça da Imprensa, e esse alerta vai para os comerciantes, as pessoas que residem naquela localidade, informando que a SMTT estará reordenando o trânsito para que os transbordamentos não trafeguem por aquelas vias, não tenham contato com a lâmina d'água muito alta, porque podem danificar os veículos. Também temos esse problema histórico no bairro Bugio, notadamente no lateamento Estrela do Oriente, onde pode acontecer o transbordamento do Rio do Salo e a água invadir algumas casas daquele loteamento. Então, evitar ficar em casa nos períodos de pico de maré, suspender os móveis para evitar danos materiais, em qualquer situação de anormalidade, entrar em contato diretamente através do 199 com a Defesa Civil para que a gente faça uma avaliação de risco da estrutura, da localidade, e possa salvaguardar a vida e bens dessas pessoas. Só reforçando que a Defesa Civil pode ser acionada 24 horas por dia, todos os dias da semana, por meio do número 199. Luciana Góes para o Boletim Jornal da Peripê.